Viva o socialismo, o cosmonismo, a intergaláctica, a união de todos os rebeldes socialistas. Viva o Bautista Vidal e o povo brasileiro. Viva o Bautista Vidal e o povo brasileiro. Perguntava o que é um dia do trabalho. Eu pergunto o que é um dia solar? O que significa um dia solar? Estou aqui em Florianópolis, podia estar no Ceará, podia estar na Amazônia. É a mesma coisa. O que significa um dia do sol? O que significa um dia de trabalho? O que significa um dia de sol? O que significa um país que tem o sol em todo o território? Não é localizado um só lugar, não. Aqui, ali, acolá. Não é igual o poço de petróleo. O poço de petróleo está aqui. Você vê aqui, está o poço de petróleo. Tem petróleo aqui? Tem. Vamos cavar, doutor engenheiro. Vamos cavar. Aí cava, cava, cava. O que acontece? Acha petróleo? Acha petróleo, mas ele faz o quê? Ele acaba. Olha aqui. Está aqui, ó. Engenheiro, estudante de termodinâmica. Fala para ele por que é finito. Porque acaba. Tudo que é finito, acaba. E o que é o fóssil? O fóssil é uma coisa depositada, formada no passado, que acabará. Acabará. Então é isso. E o Bautista Vidal norteou-se pela presença do sol no trópico. Então esse é o dado fundamental. O sol e a água num continente imenso, agricultável, que poderia, poderia dar fartura para todo o povo brasileiro. Fartura. Fartura para o povo brasileiro. Todo o povo brasileiro poderia. Não era para existir nenhum pobre no Brasil. Nenhum pobre. Nenhum pobre era para existir no Brasil. Ele dizia isso. Pô, mas o que é isso? Pode ter que perder. Não, não, não é. Se implantasse esse esquema aqui, do quê? Trabalho. Pequena propriedade. O sol espalhando, descentralizando a propriedade. E todo mundo com acesso a essa riqueza, não haveria grande cidade, não haveria crime, não haveria concentração de riqueza, não haveria essa tragédia que nós estamos vivendo, que é o quê? É um desenvolvimento que privilegia 1% da população e bota 99% da população na miséria. Na miséria. Essa que é a loucura. Então, esse modelo da biomassa superando o petróleo, porque não há outra maneira de superar o petróleo, a não ser por duas vertentes. Ou energia da biomassa, energia vegetal, extraída das plantas, como o açúcar, que vem da cana de açúcar, ou a energia nuclear. Não há outra. O Espírito Santo não baixou, não vai baixar. Não adianta entrar numa igreja universal, rezar. Não adianta. Só tem duas maneiras de extrair energia para a vida continuar hoje. Ou energia, energia da planta, ou energia nuclear. Só que a energia nuclear é uma tragédia, né? Porque a qualquer momento pode estourar, né? Imagina o mundo do terrorismo, né? O cara aperta o parafuso ali, a angra dos reis, e começa a vazar as honras do plutônio. Agora tem um negócio. A Federal, ela tinha um silêncio. O professor Gilberto vem, ele já começa a falar. Porque é grego. Como grego? Isso aqui é tudo português. Não, é grego. Por exemplo, o professor Nildorix, que é um pioneiro em colocar a biomassa na economia política. Claro. Conheceu o Bautista, né? Não, conheci, trouxe o Bautista, e o Bautista, inclusive, tem uma gravação, me apoiando como para-candidato a reitor. Olha aí. Tá vendo o Bautista? Agora, no filme, o Baut ali, começa, o Baut já está morto. Claro. O Baut já está morto. Claro, o diálogo do morto. É, o Baut está morto já. Sabe por quê? O Baut tinha uma energia, cara. Ele batia na mesa das coisas, com aquele bastão dele, dizia, vocês querem ser homens ou canalhas? Claro. Porra. Falava aqui, bicho. É verdade. A garotada ficava louca, todo mundo ficava louca, porque era uma indignação, né? E é uma memória póstumas ali, porque você vê que ele está... Não, ele está morto. Ele está morto, porque ele já está com Alzheimer, ele está imobilizado. É uma conversa tua ali. E você vê que você não vê. Está claro, está óbvio. É um diálogo fantasmático. E também com a imagem não é nítida, né? Não. A imagem não é nítida. É tudo embaçado. Agora tem um... É uma memória póstumas. É um diálogo. Você não vê eu falando, entendeu? Você não vê eu falando. E ele está ali, eu estou falando, quer dizer... Não, você não vê eu falando, e ele está mudo. Ele está mudo. Você vê a hora que ele... Olha o pique que ele dá de lucidez, o capitalismo inglês, né? A fome veio trazida pelo inglês. Mas a frase é tua. A frase é mais com base nele, o negócio do tratado de método e tal, porque no livro dele, ele coloca isso. 1703, hein? 1703. Foi a jogada do... Aí a submetrópole, Portugal, entrega o time para a Inglaterra, e a Inglaterra, quer dizer, o ouro do Tijuco vai e passa pela União Indústria, ali em Petrópolis, vai para Paraty, Rio de Janeiro, e vai enriquecer o avô do João Leno. Enquanto que o avô desse babaca aqui lá, em Joaçaba, ficou pobre. Claro. Aí começa o intercâmbio, né? Aí começa a loucura do colonial. E o Baltista falava isso. Pô, quem trouxe a fome para o Brasil foi o inglês. E lá em Minas Gerais, eu acho que o inglês é a democracia. Ah, que nem na Argentina era, né? Olha. Era um dono da Argentina até a chegada do Perón. Quando o Perón chegou, nacionalizou tudo. Até os Reaça lá na Argentina reconhece que o Perón, tudo... Basta tu ver aquela... aquela estação ferroviária, né? Linda, de Buenos Aires. Linda, maravilhosa. Toda ela inglesa. Aí o Perón acabou com tudo. Pegou tudo para a Argentina. Nacionalizou tudo, né? É, a nossa diferença é que o capitalismo americano entrou mais rápido aqui, né? Lá permaneceu o inglês. Ah, mas deu no mismo. Não é eslomismo ou o Perón é igual? É, é igual. Mas o capitalismo americano deu força para a burguesia industrial. Enquanto o capitalismo inglês é... Não, claro, porque os argentinos sabem o que fizeram? Na Segunda Guerra fizeram um acordo de Roca-Rushman que fazia com que a Inglaterra pagava os preços da carne sem queda dos preços, sem deterioração dos termos de troca, pagava para garantir proteína para os ingleses. E como garantia a renda da terra dos latifundiários, não entrou uma crise do café. Eles tinham os preços garantidos, aí eles não foram para a industrialização. E aqui, deu Getúlio que avançou para a industrialização. Claro, que foi a Revolução de 30 que começa o capitalismo industrial. Então, é... Então, o americano, ele vai... Mas isso mostra preço de produtos agrícolas e minerais garantido pelo mercado mundial ou de maneira artificial por um acordo é atraso para o país. Atraso. Fica numa posição da Divisão Internacional do Trabalho fodida. Ah, o atraso... Atraso não. Dependência e subdesenvolvimento. É dependência, né, cara? O problema é esse que já... Por que que é esse filme? O que que é esse filme? Esse filme é uma teoria da dependência do ponto de vista energético. Está lá claro. Entendeu? Está lá claro. Só que do ponto de vista energético que não deu tempo. para o Rui Mauro, para o Teutoro. Ah, e alienação energética? E alienação? É claro. Alienação energética que é uma... Até a menina falou que está lá no manuscrito do Marx, mas o Marx não viu o trópico. O Marx não comeu uma mandioca. O Marx não tirou uma cesta numa rede de dormir. Entendeu? Então, o Marx viveu sob o inferno do carvão mineral. E mesmo assim, ele pensou... Mas quando fosse tratar, foi para a Turquia, né? Ele foi para a Turquia, né? Tem um problema asmático lá, tinha que sair. E aquele furuco, não sei, morreu do fígado, igual o Ludovico. Mas eu digo o seguinte... Mas não bebia. Não bebia. Só no Juventude, que tomava uns pelequinhos de cerveja. É, mas a cirrose não veio disso. É, veio pôr do fígado. No meu caso, poderá vir. Eu sou uma combinação de fatores. É, eu sou uma combinação de fatores. Está me chamando de um cadáver adiado que procria, né? É, mas para cadáver está bem vivinho. Mas olha, mas é isso aí, o que é o negócio do Marx? Mesmo do... Viu os trópicos, não viu os trópicos. Ah, não viu os trópicos. E mesmo assim, vivendo... Não viu a exuberância dos trópicos. Não viu. E mesmo vivendo... Mas ele falou da alienação, né? Claro. Mesmo vivendo no inferno do capitalismo, do carvão mineral, ele viu a possibilidade de existir um mundo da fartura no socialismo. Mas não ocorreu. Resta saber se não ocorreu, porque não podia ter ocorrido baseado num combustível fóssil ou teve fatores históricos independente da existência do carvão mineral. Eu não sei. O que tu achas? Ah, o carvão, os ingleses lançaram mão do carvão por quê? Porque é o que eles tinham. Mas é possível existir um socialismo fóssil? Não, claro que não. A energia fóssil é finita, acabou. E é poluidora. E concentra. Ela é igual o capital... É, mas a jogada é o seguinte, a desalienação energética não dá por isso. A desalienação energética dá pelo seguinte. E aí, meu velho? Dá por uma coisa que é a coisa mais importante. Os ingleses lançaram mão do carvão energético, do carvão mineral, porque eles tinham. Lançaram mão da batata e não da mandioca por quê? Porque eles não tinham mandioca. Claro. Tu tem que lançar mão daquilo que tu tem. Economia política do socialismo é mandioca de manhã, tarde e à noite. Claro. E a energia limpa. Tudo, claro, é o que a gente vai ter. Agora nós não... Não pode aí, sabe o quê? Aí não passa pelo dólar. In God, we don't trust. Não, we don't trust this fuck dollar. Porque o que acontece? Nós temos o seguinte, nós vamos atrás do que não temos e despresamos o que temos. Isso é o subdesenvolvimento independente. Ou seja, a gente dese... Nós não, os banqueiros vamos. Banqueiros. Aí nós vamos atrás do que nós não temos, mas nós temos. Por que nós não vamos fazer uso do que nós temos? Está aqui na mão. Porque nós temos que seguir os ingleses e não imitá-los. Claro. Então. Então a reflexão, a escola da biomassa, o Bautista gostava desse tema. Foi até eu, antes, num dia meio de ensolarado, falei, pô, pô, o Bautista tem uma escola da biomassa. E ele falou, eu falei, uma escola nacional da biomassa. Eu falei, nacional não, mundial. O Bautista tinha essa coisa com o Nildo Henrique, que não era modesto. O modesto é um problema grave. Ele não tinha esse negócio. Nesse contexto, né? Ele falou, não, tem, não, não é nacional não. E é mundial, porque o nosso problema é mundial. Ambição no melhor sentido da expressão, pô. Então, é o que é o legado? Por isso que esse vídeo é uma, eu estou aqui eufórico, extasiado, porque eu consegui, as coisas aí que começaram e terminá-las. É o cascudo que dizia. Eu realizei. Então, eu estou feliz por ter realizado e exibido a cá. Isso vai para o mundo. Aí, quem vai, não sei, como é que o negro na Ásia vai ver isso? Como é que o negro no Paquistão vai ver isso? Eu quero. Como é que o negro vai ver isso no Oriente Médio, né? Em Mossoró. Em Mossoró, né? Como é que vai ver esse troço? E outra coisa, pequena propriedade. O socialismo pode passar pela pequena propriedade, a pequena propriedade é racionada, tem que ser aquela fazenda coletiva. E caustic, lene, qual vai ser o modelo? O modelo terá nosso, nós vamos ter que caminar o nosso próprio caminho. doutor Nilo Dorix. Então, é isso. Eu estou feliz de estar aqui porque realizamos, eu, minha equipe, eu, minha equipe e Joe, não sei, a mesma coisa, realizamos e exibimos pela primeira vez em Santa Catarina, que é a vanguarda, é a jornada bolivariana, que é a vanguarda do pensamento dialético, materialista, nacionalista e libertário. Viva Bautista Vidal, viva Marcelo Guimarães. Viva Bautista Vidal,